Fala galera, hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar Watch Faces no seu Amazfit Bip pelo iPhone. A primeira coisa que você tem que fazer é conectar seu smartwatch no aplicativo Mi Fit, aplicativo oficial da Xiaomi, para seus dispositivos vestíveis. No próprio alicate você consegue instalar alguns Watch Faces. Você vem na aba aqui, perfil, seleciona o seu dispositivo Amazfit Bip, e vem configurar faces do relógio. Eu recomendo porque as faces do relógio aqui, as Watch Faces, são bem fraquinhas. E tem poucas opções, além do site ser bem devagar. Fica aí nisso, carrega, carrega, e tem bem poucas opções. Aqui na segunda opção em cima, você tem as faces que você baixou. No caso aqui não baixei nenhuma, porque não utilizo o aplicativo pra isso. A segunda opção, e a melhor opção na minha opinião, é o aplicativo Amaztools. Você encontra ele na App Store, e ele é bem simples. A primeira coisa que você tem que fazer, é conectar seu relógio no aplicativo. Se por acaso ele não aparecer nessa tela, você pode vir aqui na opção mais, nova conexão, configurar. E se ele pedir pra você selecionar seu relógio, você seleciona, e pronto. Aqui você tem as mesmas opções de exercício aí do Mifit, com um pouquinho mais de simplicidade. Mas o mais interessante aqui é a galeria de Watch Faces, na aba navegar, aqui a segunda aba do aplicativo. Aqui na aba de navegar, você consegue visualizar todas as Watch Faces disponíveis. Tem bastante opções aqui. Você tem a aba aqui também de mais transferências, que são as mais populares, né? Vamos esperar carregar pra poder mostrar como que eu acho. Vamos entrar nessa primeira aqui. Pra você baixar ela, você clica em cima da Watch Faces e coloca em transferir. Ele vai transferir. E pronto, transferido. Pra você instalar no seu relógio, você vem aqui na aba transferências. Eu tenho bastante aqui já. Você seleciona qual Watch Faces você quer. Vamos pôr essa do Coyote. Instalar. E instalar novamente. Lembrando que, pra você instalar ela, você tem que ter o aplicativo Mifit. Instalado no seu iPhone. E, antes de abrir esse aplicativo, você precisa abrir o aplicativo Mifit. Senão, não vai instalar. Vamos esperar terminar. Só mais um segundinho. E pronto. Lembrando que, você consegue instalar somente uma Watch Faces por vez. Ou seja, você vai ter as suas Watch Faces originais no relógio. E a Watch Faces que você instalou por último, lá no menu de configurações. Apenas uma por vez. Depois de instalado, você vai conseguir utilizar o seu relógio com a Watch Faces instalada. Olha ali. Beleza? Se puder deixar um like aí, alguma coisa. Tá tranquilo. Falou e até o próximo.